Olá galera hoje vou fazer esse vídeo é de uma receitinha básica muito simples que é o café cremoso que eu aprendi na internet eu já fiz três vezes vou fazer para vocês essa bebida é muito delicioso vamos passo a passo você não precisar café solúvel esse tamanho aqui eu já vou colocar aqui na e a peça assim coloca logo a folha duas xícaras de café coloca tudo na batedeira duas xícaras de açúcar uma xícara de café mas é de açúcar coloca uma xícara também é uma xícara de água morna não muito quente senão escalda então vamos bater de 5 a 10 minutos ou mais você começa com me lembro desde o mundo meu prato tá esperando acontecer eu participarei do café cremoso eu fiz três vezes todo o sucesso aqui na minha casa o café é a terceira vez e você escolhe o seu marco ou o seu aluno vai chegar aqui na minha casa é muito difícil eu apriviar o café creme que valeu a pena vai aumentando e vai fazendo o suficiente vamos aguardar e vai musicians nós me engano vamosmaybe vamos 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 lá. 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 Você pode botar também na embalagem de sorvete e quando a geladeira ele não congela. Vamos lá. 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 Vamos lá.